Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Ana Landim e eu posto vídeos diários aqui pra vocês da nossa vida, da rotina minha e de toda a minha família aqui nos Estados Unidos. Gente, olha isso! Eu quero indicar pra vocês uma empresa de redirecionamento. Foi essa empresa que trouxe tudo isso até a porta da minha casa, a Chipito. Gente, vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E olha como que eu fiz. E você pode fazer isso do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Japão, Itália, Portugal. Beijo, Portugal! Gente, o meu sonho é conhecer Portugal, comer comida portuguesa. Bacalhau com pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata. Amor! Adoro! A sua, você tem uma melhor amiga que é portuguesa, né? Portuguesa. A madrinha do meu filho mais velho, meu filho de 22 anos, a madrinha de batismo dele é portuguesa. Eu já comi em vários restaurantes portugueses aqui nos Estados Unidos, mas eu ainda não tive a chance de ir pra Portugal. Mas eu vou, me aguardem! E eu adoro a Ana. Ela é muito legal. É, o nome dela é Ana Carvalho. Será que Carvalho é um sobrenome típico da religião? Deve ser! Deve ser igual a Souza e Silva do Brasil. É, exatamente. Enfim, gente. Se você tem a intenção de algum dia comprar alguma coisa das lojas aqui nos Estados Unidos, qualquer loja, Walmart, Target, Amazon, qualquer loja. Nike, Calvin Klein, Carters, tudo. Qualquer loja dos Estados Unidos, você compra. E aí você entra no site da Chipito, faz seu cadastro, você manda pra eles. Eles embalam, olha só. Por exemplo, eu já vou mostrar a melhor, a mais top de todas. Mas peraí, peraí. Eles embalam e mandam pra você. Mandam pra você. Mas o que eu quis dizer é que eles não mandam, eles embalam em outra caixa. Por exemplo, ó. Essa caixa aqui é a Chipito que mandou pra mim. Ou seja, eu entrei no site da Amazon, comprei esta panela. Comprei esta panela, mandei pra a Chipito, a Chipito mandou pra mim. Ou seja, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas se você mora aí no Brasil, você também pode. Isso, e você mandou, você fez pela Chipito pra mostrar pra eles como funciona, né? É. Mas se você mora no Brasil, você pode usar o serviço da Chipito, que é muito, muito bom. Eu fiz um teste, gente. Antes de eu falar pra vocês as coisas, eu faço um teste. Então eu entrei nas lojas variadas aqui dos Estados Unidos, comprei as coisas e a Chipito me entregou. Ah, inclusive, quando eu fiz a compra, eu gravei um vídeo aqui pro meu canal, ensinando o passo a passo. Eu vou deixar esse vídeo no final do vídeo, uma bolinha. Você clica e vai assistir ele, como que você consegue fazer isso. Comprar daqui e chegar no Brasil. Chegar aí na sua casa no Brasil. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil que eles vão entregar na sua casa. Exatamente. Gente, olha essa panela ninja. Ela não é uma panela de pressão somente. Ela é uma airfryer. Mostra aí, pô. Ela é panela de pressão. Uma airfryer. Eu não sei se é airfryer ou airfryer, não sei. E é esse negócio que deixa crocante. Então você pode assar frango, fritar frango, assar coisa, fritar coisa, deixar coisa crocante. Nossa, é uma coisa de louca essa panela aí, né mãe? É o sol de consumo. E olha, eu vou falar pra vocês. Não é mentira. Pode dar um pause aí e pesquisar. Aqui nos Estados Unidos custa 160 dólares. É, em média, até 200 pode ser que ache em algum lugar. Até 200 dólares. Sim, mas eu paguei 160. Aí, sabe quanto que a gente pesquisou no Google? No Mercado Livre. No Mercado Livre aí no Brasil? Fala, Pô. Seis mil e quinhentos reais. Uma panela que custa, gente, 200 dólares aqui. Ou menos. Já teve promoção de 100, 120 dólares. Uma panela que custa, até, vou arredondar pra mais, 200 dólares, gente, custar 6 mil e quinhentos reais no Brasil. Gente, não dá. Então mesmo se você comprar aqui e pagar 200 dólares, compensa pra você comprar no Brasil. Exatamente. Essa panela. E você não vai abrir ela? Não, né? Será? Não sabe por quê, gente? Porque como vocês sabem, eu estou em busca da minha casa dos sonhos. Então eu acho que eu vou inaugurar ela na minha casa nova. Tá certo. Gente, do nada, gente. Ela começou a vir, não tô entendendo. Deixa eu falar. Ai, meu Deus, que calor. Menopausa. Vai lá. Gente, essa panela aqui, vocês vão falar. A Ana é louca. A Ana é louca, comprou duas panelas, né, gente? Eu cozinho muito. Meu marido levou marmita. Os filhos vêm. Eu quero encher minha casa de neto. Aí eu tenho essa aqui que eu vou usar como airfryer, porno e tudo mais. E essa aqui é panela de cozinhar feijão. Panela de pressão. Essa aí foi 30, né? 30 dólares, gente. 30 dólares. Se você tá aí no Brasil, entrar no Amazon, comprar ela e pagar 30 dólares, e aí você vai e faz aquele negócio de mandar pra Chipita, a Chipita entrega na sua casa. Isso. E eu vou explicar também uma coisa. Se a mãe quiser fritar um frango e cozinhar um feijão no mesmo tempo, não tem como, porque essa aqui é só uma. Então, por exemplo, pra mim, que somos duas pessoas, tá bom. Né? Eu e o Leandro, eu espero. E eu também nem sei cozinhar feijão. Eu vou te salvar. Mãe... Coloca água, feijão, feijão. Não, eu vou comprar feijão e vou te dar o feijão, você cozinha ele pra mim. Fechou. Eu cozinho, coloco uns taporzinhos e você leva congelado. Isso. E aí eu faço outras coisas pra você. Aí, a mãe comprou essa. E essa aqui que é baratinha pra ela cozinhar feijão, que demora horas pra cozinhar um feijão, deixa o feijão cozinhando, enquanto ela faz outra coisa aqui nessa panela, né mãe? É como se fosse um jogo de panela normal. Você tem a tua rosa, do feijão, da carne. Então, aí eu tenho essas duas, gente, que são um sucesso. Olha isso, gente. Olha isso, dá um close. Meu Deus, que... Esse eu acho que tá fácil de abrir, será? Cuidado de estragar a sua unha que você fez hoje. Ai, que eu vim te fazer a unha, gente. Olha que linda a unha dela. Ai, gente, não dá porque ele vem todinho desmontado assim, ó. Aqui tá as facas. Olha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vem até um avental. De brinde. Que lindo. Eu nunca usei avental. O que que é isso? Aqui o faquinho. Não vem mais um? Vê se vem mais um desse. Acho que ou é pra cortar carne, ou é pra você desfiar, sabe? Costela, assim. Isso. Desfiar frango, desfiar frango. Que foco. Ó, aqui o jogo de faca, só que é branco. Gente, tudo isso que chegou aqui na frente de casa foi uma loucura. A gente ficou doido. Gente, de novo, ataque de risco. A Poli fica fazendo piada, gente, atrás. E não é nada a ver com os recebidos. É piada, piada. Piada não é nada a ver. Eu sou muito engraçada, gente. Fala de tirar minha concentração. Convivam... Se vocês convivessem comigo, vocês iam ver. Mãe, eu sou legal? Você é muito legal. Gente, ó... Isso, gente. Vocês conhecem esse nome? Que origi. Nem sei se é assim que fala. Ai, gente. Mas, ó, deixa eu falar pra vocês. A minha casa, a parte da cozinha, ela vai ter quatro cores. Preto, branco... Cinza. Cinza. Ó, tipo essa cozinha aqui. Olha ali. Dá um... Ó lá. Preto, branco e cinza. Tá aí uma corzinha que eu escolhi pra ser assim, ó, coloridinha na minha cozinha. É essa cor aqui, gente. Ó, vou tirar pra vocês. Qual será? Qual será que é? Não mostra ainda. Vocês acham que é vermelho, verde igual a minha unha, rosa ou azul? Vocês têm cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um... Já! Ciano vai ser a corzinha da minha cozinha. Tipo assim, preto, branco e cinza é a cor básica. Aí vai ter uns efeitinhos dessa cor aqui, ó. Lindo, 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 lindo. E essa cafeteira é bom porque ela é mini. Ela cabe em qualquer lugar, sabia? Ai, gente, eu tô apaixonada. E é aquela cafeteira de cápsula, né, mãe? Uhum, é a de cápsula, gente. Será que eu posso comprar cápsula de todos os sabores? Aham. Tipo assim, de sabor básico. Tem que ser a que cabe aí, mas é todos os sabores que você quiser. Tem até cápsula do Starbucks, sabia? Pra essa cafeteira. Ai, nossa, chocada. Eu comprei uma também, branca. Tô muito feliz. Agora, gente, aqui são... Eu acho que são roupas, sabia? São roupas. Ai, meu Deus, perdi a faca. Tá aqui. Vou mostrar uma delicada, tá, gente? Que que é isso, Brasil? Eu só penso que você escolheu. É por causa que eu só não sei o que... Eu sei que fui eu que escolhi, mas eu não sei qual que tá em qual pacote, sabe? Essa compra que eu fiz na Hollister, gente. Olha isso. Que delícia. Comprei pra Fabi. Olha que linda. Muito TikToker. Muito TikToker. Essa. Aí tem. Essa aqui também, ó. Que linda. Oxi. Linda, linda. Aí tem. Mais um. Nossa, a Fabi vai pirar, gente. Que linda. E ela de ficar bem frouxona, porque ela é M e grandona assim. Maravilhosa. Ai, essa aqui é linda. Essa é tie-dye. Olha essa aqui, gente. Linda, amém. Ele queria ver essa cara. Aí, gente, eu fiz compra e eu e meu marido fizemos. Ele gravou metade lá pro canal dele. Vamos lá ver. Inclusive lá, ele comprou um presente pra gente junto. Nós dois juntos. Só que a gente dividiu a compra pra gravar um pouco pro canal dele e um pouco pra mim. Aí lá no vídeo dele tem coisas também pra nossa casa. Tem presentes que ele comprou pra pouco. Que nós compramos pra Poli. Que tá aqui atrás pro marido dela. E aí, nesse vídeo tá as coisas que eu comprei pro meu outro filho com a minha nora. Então, assim, não houve injustiças. No vídeo do Paulo tá as coisas da Poli e do Leandro. E aqui tá as coisas da Fábio, do Ju e da Kepler. O Ju, ele que escolheu um jogo de gravata. O que que é isso? É uma gravata borboleta com um suspensório. É. E aí, o Ju escolheu, gente, roupas da Shein. Olha, uma calça. Aqui tem uma calça branca. Eu não vou abrir tudo. Porque, gente, é muita coisa. Mas, olha, é uma calça branca. Linda essa calça. Linda. Ele amou. Ele já até provou. Antes dele sair pra viajar. Vocês sabem que o meu marido é caminhoneiro, né, gente? E vive por essas estradas. E ele tá ensinando o nosso filho dirigir. Então, o nosso filho foi com ele. Aí, o Ju escolheu também aqui um shorts. É um calção que tem aqui. Aqui tem outro calção. Vou abrir pra vocês. Esse shorts é calça, eu acho, não é? Esse? Não, esse é calção. Mas não, tá tão pequenininho. É calção. É calção. Ó. É calça! Só que é muito fininho o tecido, ó. Deixa eu rir lá. Olha. Nossa, é mesmo. Deve ser bem fresquinho. Sim. Eu já, já vou arrumar de volta aqui, gente. Aí, aqui, ó. Tem mais uma... Um calção. Esse é um calção. Nossa, esse calção é lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que calção lindo. Escreto NASA. Uau. Gostei. Legal. E aí, aqui tem mais um calção rosa. E aqui tem mais uma calça, que é jeans. Esses são as coisas do meu filho. Já, já eu vou arrumar tudo de volta aqui no saquinho, né? Pra ficar uma coisa bem bonitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas da minha nora. Que ela escolheu. Sim. Comprei umas coisinhas pra minha nora, que é ela que escolheu. Tá, gente? Vocês sabem como que é a internet, né? Eu falei, escolhe lá o que você quiser. Ela me mandou o link. Eu fiz a compra. Chipito me entregou. Ela escolheu algodões. Pra fazer skincare. Provavelmente. Sim. Ela escolheu uma paleta de margar. Posso abrir pra mostrar? Pode. Quer que eu segure a câmera? Não, pode mostrar pra você. Era pra você ir mostrando. Mas vai. Eu vi essa paleta muito legal. Ai, que bonita. Ai, meu Deus. Como que abre aqui? Cuidado de estragar sua unha. Não. Não vou estragar. Nossa, veio bem embaladinha. Olha. Meu Deus. Eu mesmo de estragar a maquiagem da nora, hein? Ai, meu Deus. Cuidado. Nossa. É de corretivo. Que top pra fazer contorno. Ela vai amar. Ai, ela adora, né? Essas coisas. A minha nora também escolheu alguns tops, gente. Tipo aqueles sutiãzinhos, assim, sem bojo. Topzinho de zapo por baixo da roupa. Ela escolheu aqui. Nesse pacotinho tem rímel. Ó. Ai, meu Deus. Pera aí. Não sou nada delicada pra abrir, gente. Ai, tem dois rímel aqui. Muito bons esses. Da Maybelline. E aqui... Pera aí, gente. Ah, tá. E aqui tem tudo isso. Uma água micelar. Água micelar. Que serve pra quê? Pra limpar a pele. Essa é igual a outra. Igual a outra. Nossa, veio quatro rímel. Aham. Essas foram as comprinhas da minha nora. Ó. Aí vocês vão perguntar. Nossa, mas por que que tá tudo no vídeo da Ana as coisas da nora? Eu pedi pra eles comprarem algumas coisas que eu queria testar, Chipito. Aí eu falei, me manda o link. Aí eles me mandaram. O Ju me mandou o link. A Poli me mandou. O Leandro. A Fábio. Todo mundo comprou alguma coisa. Me mandou o link. Eu fiz a compra pra testar. E Chipito está aprovado. Entregou tudo certinho. Muito bem embalado. Olha isso. Muito top, né? Aqui tem uma água micelar que a Poli falou. Que é aquela aguinha de passar assim no rosto. Sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas pra casa nova e também pra família. Não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Lá no Facebook é Paula e Ana Landin. Se você tá no Facebook, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E também no Instagram. Ana Landin, underline, underline. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.